E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Dead Space 2, bora aí continuar, agora é o capítulo número 15, let's go! Na verdade é a parte 14, mas o capítulo número 15, provavelmente a gente vai finalizar esse jogo agora, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, antes vou mandar um salve aqui pro Lucas, Andy, muito foda cara, manda um salve no vídeo, um salve pra você Lucas, muito obrigado aí por acompanhar o canal e sempre apoiar, beleza? Vamos lá, vamos que vamos, tô ligado que a bagunça tá feita aqui fora. Meu Deus do céu, já começa assim cara, peraí o demônio. Oxi! Caramba cara. Ah, não acredito que você apareceu aqui, velho. Meu Deus. Mano, não dá, não dá round aqui, velho. Aqui não dá. Já fica embora. Meu Deus. Oxi! Muita apelação aqui, velho. Olha, o que que me acertou logo agora? O que que me acertou? Ah, não, velho meu. Olha aí, velho. Nossa. Mano, vou te falar, velho cara, vou te falar, essa parte vai ser foda. Caramba cara, tentei chegar o mais longe possível, mano. Não tem como enfrentar, velho. Você tem que ir na correria. Pera aí, deixa eu ver como é que tá aqui, pera aí. Tá, eu vou tentar usar uma arma mais forte, pra dar uma espalhada. Sai daí, velho. Meu Deus, abre a porta, velho. Nossa. Vou tentar respirar um pouco aqui. Tentar respirar um pouco aqui. Deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu só ver como é que tá aqui fora Meu Deus, olha lá Fui É, dá pra salvar aqui, mas não precisa, né? Caramba, sem sangue, velho Eu não acredito que tem que... Ah, rápido, cara A pesquisa O que é que o Marker é custo toda a vida que acabamos de perder! Eu não vou deixar você tirar tudo isso! link Obrigado Isaac. Agora... Era hora de morrer. O que? Rápido! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL